Tinha cerca It's Time, abriu-se um leque, vários animais avançando It's Time sacou a cabeça e pescoço combustível, vai receber a carga de Prime aqui por fora A 150, opa, sentiu It's Time, Prime avança por fora Nimitz vem voando baixo, é dobradinha do Aras Escafura, cruza uma faixa final Entre Prime e Nimitz, depois chegaram Cabulé ou combustível Até o último colocado, número 12, Uru Uma boa noite a todos e até amanhã, se Deus assim permitir